Eu queria dar um conselho para o Lula, tem que demitir o marqueteiro e pedir, pelo amor de Deus, para o Rui Falcão não defender, porque esse cara é um desastre. Esse cara é um desastre. Toda vez que ele se abre a boca, ele abre a boca como para falar um clichê ou para falar uma bobagem, que é pior do que um clichê. Aliás, nem sei se é pior do que um clichê. Ele agora veio com aquele velho discurso que nunca houve na história desse país, um linchamento moral como o do Lula, que está sendo difamado, caluniado, injuriado e atacado. Isso na mesma ladainha. E, bom, parênteses, ao mesmo tempo em que o PT lançou aí uma campanha na televisão, uma babaquice, negócio de carnaval, está na hora do Brasil mudar o enredo, deixar o pessimismo de lado, como se nós estivéssemos como povo, com algumas, não poucas manifestações de pessimismo, em função de um enredo, de uma escolha. Estamos sendo pessimistas porque estamos afins de ser pessimistas, como se os indicadores não justificassem, como se as perspectivas não justificassem, como se os dados da economia não justificassem. E, acima de tudo, como se a classe política infeliz que nós temos não nos desse motivo para sermos, enfim, pessimistas numa boa medida. Então, a propaganda do PT é de uma ingenuidade, assim como os discursos do Rui Falcão, é um clichê, o meio... Bom, por que que, mais uma vez, é importante que essas investigações todas em relação ao Lula aconteçam? Porque ele é o político mais importante do país. Não há nada mais importante do que deixar tudo bem claro, a luz do sol. O juiz Sérgio Moro, nessa linha, autorizou a Polícia Federal a abrir uma investigação específica, em caráter sigiloso, envolvendo aí todas as questões relacionadas a esse sítio em Atibaia. Quem pagou as obras, quem pagou as reformas, quem pagou o material de construção na loja próxima, quem comprou o barquinho da dona Marisa, sei lá, tudo isso tem que passar pelo pente fino, para que Lula, que está no topo da cadeia alimentar, seja excluído da lista de suspeitos de uma maneira definitiva. Agora, enquanto perdurar algum tipo de dúvida, é preciso que ela seja esclarecida. Enquanto houver qualquer suspeita pairando sobre o político mais importante do país, é preciso que ela seja investigada. Ele está no topo da cadeia alimentar. É como se na floresta o leão se permitisse começar a fazer um monte de sandices, e a zebra, o veado, o touro, o búfalo e tal, a girafa, não tivesse o justo direito, como presas eventuais, de dizer, vem cá, senhor leão, como é, é assim que a banda toca? Não é, o senhor leão mantenha a compostura e o rugido. ...esse sítio em Atibaia. Quem pagou as obras, quem pagou as reformas, quem pagou o material de construção na loja próxima, quem comprou o barquinho da dona Marisa, sei lá, tudo isso tem que passar pelo pente fino, para que Lula, que está no topo da cadeia alimentar, seja excluído da lista de suspeitos de uma maneira definitiva. Agora, enquanto perdurar algum tipo de dúvida, é preciso que ela seja... ...mado, caluniado, injuriado e atacado. Isso na mesma ladainha. E, bom, parêntese, ao mesmo tempo em que o PT lançou aí uma campanha na televisão, uma babaquice, negócio de carnaval. Está na hora do Brasil mudar o enredo, deixar o pessimismo de lado. Como se nós estivéssemos, como povo, com algumas, não poucas manifestações de pessimismo, em função de um enredo, de uma escolha. Estamos sendo pessimistas porque estamos afins de ser pessimistas. Como se os indicadores não justificassem, como se as perspectivas não justificassem, como se os dados da economia não justificassem. E, acima de tudo, como se a classe política infeliz que nós temos não nos desse motivo para sermos pessimistas numa boa medida. Então, a propaganda do PT é de uma ingenuidade, assim como os discursos do Rui Falcão, é um clichê. Eu queria dar um conselho para o Lula. Tem que demitir o marqueteiro e pedir, pelo amor de Deus, para o Rui Falcão não defender, porque esse cara é um desastre. Esse cara é um desastre. Toda vez que ele se abre a boca, ele abre a boca como para falar um clichê ou para falar uma bobagem, que é pior do que um clichê. Aliás, nem sei se é pior do que um clichê. Ele agora veio com aquele velho discurso que nunca houve na história desse país, um linchamento moral como o do Lula, que está sendo difamado. Bom, por que que, mais uma vez, é importante que essas investigações todas em relação ao Lula aconteçam? Porque ele é o político mais importante do país. Não há nada mais importante do que deixar tudo bem claro. A luz do sol, o juiz Sérgio Moro, nessa linha, autorizou a Polícia Federal a abrir uma investigação específica, em caráter sigiloso, envolvendo aí todas as questões relacionadas...